MÁQUINAS Pode ser que um dia as máquinas venham a pensar, mas ainda que elas venham a pensar, elas jamais sonharão. Pois os sonhos foram dados aos homens por Deus. Portanto sonhe e nunca desista dos seus sonhos. Os grandes sonhadores são chamados de visionários, lunáticos, doidos, malucos. Mas o certo é que os sonhos de Thomas Edison, Bill Gates, Harry Ford, Hiroshima Honda, Abraham Lincoln, foram realizados quando todos os chamavam de malucos. Seja doido e realize os seus sonhos. Seus sonhos realizados serão honra para Deus e seu fracasso, sua vergonha. Vá em frente. Seja ele ministerial, familiar, financeiro ou sentimental. Realize. MÁQUINAS 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 Tchau, tchau.